Eu não sei pra onde fomos, e já não sei pra onde vais Eu só sei o que fomos, e sei como não Ai, eu já não sei Eu não sei onde te deixei Eu já nem sei a última vez em que eu te vi Ultimamente nem tenho um sabido daqui Então eu já não sei Eu não sei onde te deixei Só sei que voaste pra bem longe daqui Então por que que já não voas pra perto de mim? Aonde você foi? Aonde você está? Cada minuto que passa eu vejo meu celular Mas o teu nome já não aparece Por favor, amor, esquece a raiva Mas não me esquece Joguei você pra longe, você se assustou Meu coração não aguenta porque o meu bem voou Me sinto tão sozinha, quero você de volta Me desculpe os erros mas fiz lugar de rota Se você voltar eu vou te dar um beijo Cada minuto mais o seu olhar desejo Mas se tu quiser você pode ir Eu só quero ver você alegre a sorrir Se você voltar eu vou te dar um beijo Cada minuto mais o seu olhar desejo Mas se tu quiser você pode ir Eu só quero ver você alegre a sorrir Eu já não sei Eu não sei onde te deixei Eu já disse a última vez em que eu te vi Últimamente nem tenho um sabido de ti Então Eu já não sei Eu não sei onde te deixei Só sei que voaste pra bem longe daqui Então por que é que eu já não vou As próprias do menino que tu és? Eu não sei onde te deixei Só me lembro de ti Eu só sei que te falei É porque és algo pra mim Eu só penso em ti Só penso em ti Só te quero a ti Será que esqueceste nós Ou fui eu que não vi? Continuei a minha vida sem problema nenhum E só passado um tempo eu vi que era incomum Foi então que eu senti O que és pra mim Espero te encontrar um dia Pois eu não te esqueci Oh, já Eu dá-me um sinal Pra onde é parte do meu cristal A minha vida já não tem som Oh, já Só se eu dá-me um sinal Será que ainda vá Eu tenho a pensar no meu cristal Ai, eu já não sei Eu não sei onde te deixei Eu já nem sei a última vez em que eu te vi Últimamente nem tenho sabido do que E mas eu já não sei Eu não sei onde te deixei Só sei que voaste pra bem longe daqui Então por que é que já não tô Mas pra onde é que eu te deixei Eu não sei onde te deixei Não, não, não